Do Sistema Eletrônico de Votação e da Totalização dos Votos Artigo 59. A votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema eletrônico, podendo o Tribunal Superior Eleitoral autorizar, em caráter excepcional, a aplicação das regras fixadas nos artigos 83 a 89. § 1º. A votação eletrônica será feita no número do candidato ou da legenda partidária, devendo o nome e fotografia do candidato e o nome do partido ou a legenda partidária aparecer no painel da UNA Eletrônica, com expressão designadora do cargo disputado no masculino ou feminino, conforme o caso. § 2º. Na votação para as eleições proporcionais, serão computados para a legenda partidária os votos em que não seja possível a identificação do candidato, desde que o número identificador do partido seja digitado de forma correta. § 3º. A UNA Eletrônica exibirá para o eleitor os painéis na seguinte ordem. § 1º. Para as eleições de que trata o inciso 1º do parágrafo único do artigo 1º, Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Senador, Governador e Vice-Governador de Estado ou do Distrito Federal, Presidente e Vice-Presidente da República. § 2º. Para as eleições de que trata o inciso 2º do parágrafo único do artigo 1º, Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito. § 4º. A UNA Eletrônica é disporar de recursos que, mediante assinatura digital, permitam o registro digital de cada voto e a identificação da UNA em que foi registrado, resguardado o anonimato do eleitor. § 5º. Caberá à Justiça Eleitoral definir a chave de segurança e a identificação da UNA Eletrônica de que trata o parágrafo 4º. § 6º. Ao final da eleição, a UNA Eletrônica procederá à assinatura digital do arquivo de votos, com aplicação do registro de horário do arquivo do boletim de UNA, de maneira a impedir a substituição de votos e alteração dos registros dos termos de início e término da votação. § 7º. O Tribunal Superior Eleitoral colocará à disposição dos eleitores UNAs Eletrônicas destinadas a treinamento. § 8º. O Tribunal Superior Eleitoral colocará à disposição dos eleitores UNAs Eletrônicas destinadas a treinamento. § 8º. Artigo 59-A. Vídeo de número 5. 889. Artigo 60. No sistema eletrônico de votação considerar-se-á, voto de legenda quando o eleitor assinalar o número do partido no momento de votar para determinado cargo e somente para este será computado. Artigo 61. A UNA Eletrônica contabilizará cada voto, assegurando-lhe o sigilo e inviolabilidade, garantida aos partidos políticos, coligações e candidatos à ampla fiscalização. Artigo 61-A. Revogado. Artigo 62. Nas sessões em que for adotada a UNA Eletrônica, somente poderão votar eleitores cujos nomes estiverem nas respectivas folhas de votação, não se aplicando à ressalva a que se refere o artigo 148. § 1º Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965. Código Eleitoral. § 1º O Tribunal Superior Eleitoral disciplinará a hipótese de falha na UNA Eletrônica que prejudique o regular processo de votação. § 1º Lei nº 5.937, de 15 de julho de 1965. Código Eleitoral.